Oi meus amores, eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês. E a receita que eu estou trazendo hoje para vocês é de uma deliciosa sobremesa de banana. Não sei se vocês já ouviram falar do Chico Balanceado. Muito gostosa essa receita, muito boa mesmo. Espero que você esteja gostando aí. E se você já estiver gostando, deixe seu joinha, tá bom? Agora vamos lá passar os ingredientes. Aqui eu tenho seis bananas cortadas em rodelas. Mas se vocês quiserem colocar mais do que seis, coloca. Só coloca muito para não perder a essência da receita. Aí, seis bananas cortadas em rodelas. Aí aqui, meus amores, para... Aqui no lugar da calda, eu vou usar melaço de cana. Olha só, melaço de cana. Mas se você não tiver melaço de cana, você pode fazer uma calda aí. Aquela caldinha que a gente faz pudim, você pode fazer uma calda. E eu vou deixar a quantidade de açúcar para você fazer a calda de açúcar, né? Mas você sabe fazer a calda de açúcar, né? O caramelo para pudim. Então você faça, tá bom? Eu tenho 600 ml de leite. Uma caixa de leite condensado. Vou deixar a receita aí do leite condensado aí na descrição do vídeo. Duas colheres de sopa de âmbito de mínimo. E aqui eu tenho uma caixa de creme de leite. E aqui as claras. Eu estou usando quatro gemas porque os ovos são pequenos e eu estou usando quatro ovos. Tá bom? Separei aqui as claras das gemas. Então agora aqui eu vou... Como era para fazer a calda, em vez de fazer a calda eu vou colocar o melaço no fundo do meu pirex, né? Aí aqui vamos preparar primeiro o creme branco. Aí aqui eu vou colocar os 600 ml de leite. O leite condensado. O ônibus de milho. E aqui eu vou passar as gemas aqui na peneira. Só dar uma estouradinha aqui e deixar elas cair naturalmente sem... Sem que... Sem passar a colher, né? Aí agora aqui eu vou mexer tudo muito bem até sumir toda a gema. Tá bom, meus amores? Aí pronto, meus amores. Já está aqui no fogo e eu vou mexer até engrossar. E mexendo sem parar para não empelotar. Olha só, meus amores. Já está engrossando. Agora aqui eu vou abaixar o fogo. E continuar mexendo. Pronto. Agora eu vou desligar o fogo. Olha só, está igual um vulcão em erupção. Vou desligar o fogo agora. E acrescentar o creme de leite. Aí com o fogo desligado. Aí misturar tudo muito bem. Pronto, meus amores. Agora já está tudo bem misturado. Agora vamos montar o nosso chico balanceado. Aí pronto, meus amores. Aqui eu vou colocar o meu melaço de cana aqui e deixar um pouco para fazer o machinete. Tá bom? Aí vocês perguntam, Maria, por que que está fazendo com o melaço de cana? Porque eu tenho ele e ele está perto de vencer e é bem mais saudável, né? Então eu vou colocar aqui. Mas eu vou espalhar. Aqui no fundo da forma. Você pode usar uma retângulo lá também, a forma que você tiver. Eu comprei esse melaço de cana, meus amores, na... Na feira, mas eu acho que nas lojas de produtos naturais, que vêm produtos naturais, é a feira. Aí pronto, meus amores. Já espalhei aqui as bananas no fundo da minha forma. Agora eu vou despejar o meu creme sobre as bananas. Aí pronto, meus amores. Agora eu vou deixar aqui reservado e vou bater as clarineves. E eu vou fazer e mostrar para vocês. Porque é a primeira vez que eu vou fazer com melaço, né? Então vamos ver se dá certo juntos, né? E vou reservar aqui. E vou bater as claras até ficar em forma de bico. Olha só, está em forma de bico. Agora eu vou acrescentar o melaço. Pronto, olha só, já está no ponto. Pelo jeito está maravilhoso, gente. Aí agora aqui, olha só, meus amores, o ponto. Que maravilhoso que fica, viu? Fica parecendo chantilly e não está doce, não está enjoativo. Está muito bom mesmo. Agora aqui eu vou espalhar aqui no... Colocar aqui sobre o meu creme. Espalhar com uma colher. Aí, meus amores, o forno está pré-aquecendo ali a 200 graus, tá bom? E agora vamos fazer assim e puxar para fazer bico. Aperta leve e puxa para cima, fazendo bicos. Aí pronto. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui onde sujou e vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus até que veja que o nosso marshmallow está dourado, tá bom? Então, não deixar queimar para não ficar amargo. E enquanto o nosso chico balanceado fica lá no forno dourando, aí olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês um presentinho que eu ganhei do Rio de Janeiro, da Lidia Rita. Olha só o carinho maravilhoso, gente. Olha o que ela fez para mim, um avental. Ó, receitas da Maria, fez a bonequinha aqui. Olha que bonito, viu? Trabalho perfeito, de boa qualidade. E eu fiquei muito feliz com a surpresa. Chegou no dia 23, mas hoje que eu estou mostrando para vocês, porque hoje que eu estou fazendo conteúdo novo, né? E olha aqui a bandana, olha que bonito, combinando com o avental. Muito bonito mesmo, ó. Depois eu mostro, eu venho aqui, faço um vídeo, fazendo receitinhas aqui com um presentinho da Luzia Rita. Muito bom mesmo. E eu já comprei, gente, ó, o pano de prato, que lindo. Muito bom mesmo, material de boa qualidade. E ela fez com tanto amor que até refletiu para mim o carinho e o amor que ela fez. Esses presentinhos, gente. E veio esse, aqui, ó, essa lembrancinha também aqui. Feito à mão e com o coração. Muito lindo. Olha só, gente, que perfeito. Maravilhoso. Eu amei os presentinhos que ela me mandou. Perfeito mesmo. E eu vou deixar o Instagram dela, gente. Lá no Instagram, eu marquei ela, coloquei no Instagram, marquei ela e ela vende. Só que é assim, eu comprei as coisas dela e eu paguei o frete. Depois que ela recebeu o dinheiro, que eu mandei o comprovante, aí ela me enviou, tá bom? É tudo direitinho, é bonito, perfeito. Nunca recebi uma mercaduda, assim, bem embalada, tem mesmo tudo certinho. E é isso, amiga. Só tenho que te agradecer e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, com muita saúde, força e coragem pra você continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. E eu amei o seu presente. Muito obrigada mesmo, viu? Já falei pra você o quanto que eu fiquei feliz. Um beijo. Você mora no meu coração pra sempre, tá bom? Como todos os outros aqui. Fica com ciúme, não, porque eu amo todos vocês, tá bom, meus amores? Só queria compartilhar. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha lembrança. Aí ela mandou também esse lembretezinho aqui, aí tem o WhatsApp. O WhatsApp eu não vou passar, né, porque eu não pedi autorização pra ela aí, mas eu vou deixar o Instagram, que aqui também tem. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom, meus amores? Olha só, meus amores, como que ficou. Já tá douradinho, como vocês podem ver, né? Os bicos, ó, estão todos douradinhos. E eu vou deixar agora esfriar. Quando tiver frio, eu vou levar na geladeira pra ficar bem geladinho umas 3, 6 horas. Até que ele esteja bem geladinho, tá bom? Depois eu mostro e vou provar essa delícia pra vocês e falar o sabor, tá bom? Olha só, meus amores, a minha sobremesa tá bem gelada. Olha só, tá bem gelada. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês e provar como que ficou aqui o nosso shi balanceado, tá bom, meus amores? Olha. Vou pegar um pouquinho de creme com banana. Aí, olha só, meus amores, como que ficou. Que maravilha. Agora eu vou provar. Olha só aqui, ó. Com a clara, com creme. Hum. Um pouquinho de caramelo. Hum. Que divino, meus amores. Eu achei que ia ficar muito doce, mas não ficou aquele doce, aquele doce enjoativo. Maravilhoso. Ficou com melaço. Hum. Meu Deus do céu, o que que é isso? Que sobremesa divina, deliciosa mesmo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Eu faço aí e me falo. Uma receita maravilhosa aí pra você estar fazendo aí na Semana Santa. Como sobremesa de Páscoa. Uma delícia mesmo. Ficou uma delícia. Eu nunca pensei que fosse ficar tão gostosa essa sobremesa. Então é isso, meus amores. Vou finalizando aqui a minha receita. Espero que vocês tenham gostado do meu Chico balanceado. Se você gostou, dê seu joinha. E aqueles que não são inscritos, se inscreva aqui embaixo. E não esqueça de ativar o sininho pra vocês serem os primeiros notificados quando eu publicar um vídeo novo no canal. Compartilhe com a família, com os amigos, pra mim continuar trazendo receitas e dicas maravilhosas pra vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Beijo. Tchau, tchau. E dê seu joinha. Tchau, tchau. Obrigado.